Salve, salve galera! E nesse vídeo aí, os 20 técnicos do Brasileirão atualizadíssimo. Lembrando que o único clube que está sem o técnico por enquanto é o Atlético Goianiense. E eu coloquei aqui como interino, mas assim que for divulgado o novo nome, galera, eu vou já estar colocando o Wagner Mancini, que estava no Atlético Goianiense, agora está no Corinthians e já está aqui. Então vejam aí os 20 técnicos do Brasileirão 2020. Que estará no próximo Option File, que será lançado quinta-feira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa a notificação. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto